Preparado pra comprar o moletom daqueles? Olha quem tá de volta, é a Byron com o moletom senhor campeão, hein? Aqui eles trabalham com o moletom flisse, felpado, acabamento em punho. Esse aqui em poli-algodão bordado, não encolhe mesmo. Você pode comprar tranquilamente e olha só as cores da nova tendência do inverno é pra arrasar. Lançamento por R$ 25,00 na promoção da Byron. Moletom pra aquecer as suas tardes aí e também as noites mais frias e ficar muito aconchegante, né? Porque moletom é gostoso no corpo. Aqui você tem o mais levinho, esse é sem felpa, cordãozinho, elástico grosso na cintura, bolso traseiro, com a qualidade Byron pra você, saindo por R$ 9,90 as calças aqui. Aí você compra outras blusas pra fazer um conjunto. Bom, calça jeans, você tem aqui várias lavagens diferentes, vai até o número 42. Olha, acabamento, caimento das calças da Byron, demais, o preço excelente, R$ 12,90 e não é brincadeira, gente. Camisetas, um destaque pra essa camiseta. A estampa é uma nova técnica, quadricromia, você sente pegando, ela não tem aquelas pereza da tinta, tá? Então é um produto de extrema qualidade que a Byron tem pra você com a malha, costura dupla, punho, em lycra, R$ 5,90. Várias estampas dessa, inclusive nas costas também, R$ 5,90, promoção excelente da Byron pra você. E também pequenos defeitos. Peças aqui na ponta de estoque, tem várias blusinhas femininas, coloridaças, tem muitas cores, tem malha fria e malha canelada, trabalhada, saindo por R$ 2,50. Peça! Tem mais ainda, pode correr pra cá porque nessa semana eles estão fazendo uma liquidação de verão e também lançamento dos moletons de inverno. E além disso, acima de R$ 50,50, acima de R$ 50, eles estão dividindo tudo em três vezes sem juros. Acabou. Venha pra cá mesmo aproveitar a promoção que vai até sexta, dia 5. Segunda, sexta, dia 5 não. Sexta, dia 5? Segunda, sexta, das 9h às 19h, sábado, das 9h às 18h e domingão, das 10h até às 18h. Alameda dos Maracatins, 1061, Moema, telefone 531-6711. É domingo que é dia 5, não é? Sexta. Sexta, dia 5? Não, tá bom. O quê? Ah, é, só na Maracatins agora, Bayron, tá? Não tem lugar nenhum. Só aqui na Maracatins, 1061. Venha, aproveite, compre muito, Bayron.